Se torne um profissional em jogos de tiro Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles Links na descrição Veja bem Se hoje não estamos com o PS4 Que tensão finalmente cara Não reparem eu estou de roupão Eu não sei se é roupão ou saída de banho Minha namorada chama de saída de banho Mas fazer o que? Isso aqui é um bagulho quente Então eu preciso me esquentar Porque tá frio pra porra aqui Mas esse não é o assunto do vídeo Viemos jogar Rainbow Six de PS4 como prometido Se você quer mais E se eu ver que você quer mais Com essa aprovação que você que vai dar Que quer mais Deixa o like no começo desse vídeo aqui Aquela meta de dois mil likes Se bater eu trago mais vídeos de PS4 Eu fiquei um tempinho sem jogar Eu tomei batatão Mas eu acho que vai ser bem interessante E engraçado Essas partidas que eu vou gravar aqui pra vocês Bom o PS4 é da minha namorada né Eu não tô jogando muito nele Mas se tiver a meta de likes aqui Ou até mais Eu compro um PS4 pra mim Pra me poder jogar Todo dia É sério Eu não tô brincando não Eu não sei se eu uso o chroma key Pera aí Tive que tirar o roupão E trocar de blusa Porque senão vai ficar esquisito Com essa porra aqui atrás Agora eu entendi Chega de enrolação Vamos pro jogo Vou pegar aqui meu antigo fone né Pra eu poder jogar no PS4 Senão vocês não vão ouvir o áudio do jogo O fone é que agora Eu não tenho mais a câmera do playstation Então não vai dar pra eu poder Ficar passando a calma Pro pessoal lá no áudio do jogo não Mas vambora jogar caralho Eu vou jogar uma casual Mas tá aquecido Aí porra Entramos na partida rolando aqui ó Padrão Rainbow Six Moleque Eu devo tá uma batata Que só Deus hein Ó minha patente Ó minha patente Das últimas vezes que eu joguei Eu tava jogando direto Mas aí eu parei Porque agora eu tô trabalhando com lipão Com estéreo E com patife Então o serviço aumentou Fim Então fodeu Não dá pra ficar só jogando Bora de sledge Eu vou pegar a 12 Faltamos as origens Bora só aquecer Daqui a pouco a gente vai tá aquecido E vocês vão ver como a camira vai melhorar Moleque Eita porra O pessoal já tá chamando pra pára Deixa quieta aí Depois a gente conversa Tô sem microfone Não dá pra me poder chamar a galera Aí é foda Bora caralho Eita porra E dá uma dosada no chacal Que viagem é essa Eita Escorreguei aqui mano Me ajuda aí caralho Não Aí porra Olha pra trás seu arrombado Olha aí tá vendo Vou morrer por causa de você Vem finca Fica em mim Vem Aí caralho Passa a mão em mim delícia Obrigado porra Deixa eu sair daqui Eu vou aqui ó Nossa mas eu espero Aparece que no PC é maior lerno mano No PC No PC 4 tá maior lerno Uh granadinha Granadinha Ah moleque Eu vi o cara e falei Vou ganhar uma granadinha Eita porra Aí fodeu hein Aí vai lá marreta Vem cá Vem Vem Ó Ó Ó Toma Voltamos galera Tem uma frost aqui Quer passar o que Pula Quebrei É que tem tio Tô aqui dentro Oh Os caras não tem coragem mano Olha lá Digno diga o BMX moleque Caveira e doze moleque Segura o pai Mais convite mano Pô galera Não dá pra me entrar não Tô sem microfone É porque antes eu usava o microfone Da câmera do Playstation 4 Mas agora eu vendi ela Eu vou ter que comprar a porra toda de novo Tenho que gastar de dinheiro Quem quiser ajudar que eu compro as coisas aí mano Me faça doação Vou deixar um link na descrição Se você quiser fazer uma doação pra ajudar É sério Eu vou comprar um PS4 de novo Outra câmera Eu vendi porque eu tinha que pagar contas Mas eu já paguei Então eu tô livre Mas agora eu tenho que juntar dinheiro Pra comprar outro Quem quiser ajudar Tô parecendo um mendigo mano Vamos ver se eu tô bom de acertar Donaldinho Puta merda Eu tô bom de acertar Donaldinho Vem cá Desgraça Cadê essa porra Sumiu moleque Tá aqui Eita Não tô bom não Agora acertei caralho Eita Os Donaldinho tão como Oi Desgraça Tá bofona Deixa os Donaldinho vivos aí Aqui um aqui Vou pegar esse aqui no soco Eu sou muito bom mano Na moral Minha mão tá suando mano Controlinho bom Tem que tirar do chroma aqui Senão vocês não vão ver Mó da hora esse controle mano Na moral bonito pra porra Quem quiser comprar um controle igual esse aí O link tá na descrição Se você comprar com meu código Você ganha desconto E me ajuda Que eu ganho comissão nisso Entendeu Ó caveira tem que interrogar alguém né mano Tem que ser digno Tem que ser digno de caveirinha Oi Eu batatei na mira Eu não mirei certo Mas fazer o que né Ai o blitz moleque Ai socorro Corre desgraça Vai tomar um What Ah perdemos essa mano Perdemos Joguei bem Mas vamos mais umas partidas aí Agora eu vou jogar certo Eu vou gravar depois Uma parada da hora Se bater a meta Ainda hoje Essa meta que eu dei Dois mil likes Eu vou gravar uma parada Com minha namorada Aqui no Pesquara Que vai ser invadindo as par E vendo a reação da galera Vai ser engraçado Eu já fiz isso uma vez Mas sem gravar Vou arriscar uma ranqueadinha Vai dar merda Mas vamos lá tentar né Porra Caralho tem dois caras ali moleque Bora Tem um cara ali Bota a cara aí Que tu vai ver seu viado Tô chegando hein Vou passar lambida em tu Vou passar lambida em tu Ai Meu Deus Boa Caralho Quase que Ai não tem mais um Puta que pariu Ae porra Chupa drop shot Tô ouvindo Tô ouvindo você Olá Marilene Aqui Arrombado Tem uns corna ali Tem uns corna Aí caralho Caiu Derrubei Vou te pegar Vou te pegar Vou te pegar Ai tem uma ela ali Meu amigo Furei hein Furei gostoso Você errou Eita porra Caralho Ai Tô tomando bala De algum lugar moleque Ganharam Vai tomar no cu Mano tem um Parece que tem um escudão Aqui em algum lugar Eu tô ouvindo Ah ele tá aqui dentro Vou pegar Vou pegar Aqui Fura Aí porra Nossa Caralho Porra na moral Uma killzinha só Toda hora mano Ai na moral Mas a gente só fura mesmo Marcou maluca ali mano Eu vou pra cima Maluca aqui em cima Esconta aqui Esconta aqui Eu vou pegar ele Opa Tem alguém aqui Ai se eu te pego Ai Fura Desgraça Puta que pariu Quanto tempo Que isso não acontece Hein mano Meu amigo O pau quebrou Caralho Véi Passou um Ash voado ali Olá Marilene Caralho Viado Eu acho que a Ash Agora que aquilo ali Era Ibana É uma impressão minha Opa Tira Eita Tá aqui Tá aqui Vou furar Vou furar Eita Fudeu Eu vou comer teu cu Eu vou comer teu cu Ash Você vai ver Opa Entrou né Cachorra Vem que tem Vem Passou ali Né boneca Tá sangrando Toma C4 Sua cachorra Pum Não pegou Não A cabecinha Ai Toma Cinco killzinhas Só Tomou Olá Marilene Derrubei O maluco Aqui Não cabe mais um Caralho Toma Toma Otário Caralho Que filha da puta Roubou minha kill Véi Não pode Não pode Roubar minha kill Vou te reviver Mas Peça desculpas Isso aí É nóis Que arrombado Nada De kill Do caralho Véi Batei alguém Quebrando coisa Aqui do meu lado Não é aqui não É aqui Aí Não tô enxergando Ai Tem um cara ali Meu Deus Batatei Ai Hum Filha da puta Me matou Marreta já na mão Moleque Eu tomo uma batata O cara Matou o maluco Na este Véi Nossa Caramba Morri de lerdo Que merda O mesmo cara Me matou Eu acho Tem maluco por aqui Tô ouvindo gente por aqui Opa Sobrou aqui do lado Sobrou aqui Ai Ai Nossa A mira tá Cavalo Eu tô com um pouquinho de lag Porque eu tô upando vídeo Pro estéreo Tem uma twitch ali Viado Vou pegar essa desgraçada Ela tá aqui perto Nossa Ela ia me matar Se liga Se liga Se liga na play Se liga na play Bora Caralho Você quer ver essa porra Véi Cadê ela Toma Morreu Vou interrogar O cara ia roubar minha kill Cadê o baiano Isso aí caralho Falou onde é que tá o baiano Pega os baiano Moleque Vai Não ruxa se não Eu sou burro Ai O pau quebrando Ai Meu Deus a munição Ai Abaixa Não Porra o cara Esse cara de novo Vai tomar no teu cu Arrombado Na moral Nego Mandei mal Ai Caralho Nossa Mas acertou na cara E não matou Mano Mano Eu sou obrigado a falar Esse jogo aqui Tá uma porra Olha essa ash Olha essa ash Meu Deus do céu Essa Essa valkyrie Meu Caralho Morreu Olha entrou voado Se fudeu Vamos furar Caralho Eu matei ela Caralho É mano Eu sou cagado mesmo Caralho Só tem eu e mais um Mano Ruxar Foda-se Tô com a mira Cavalo Ai Tá vindo um aqui Ai 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 Nossa Vai na marreta Vai na marreta Toma Filha da puta Eita Porra Ai fudeu Não Foi burro Bora Ai Ah Mas você é um Filha da puta Né Beleza Beleza Convoco todos vocês Vocês A matar esse cara O cara não mata ninguém E ainda me deu TK Se você trobar com esse maluco Na sua partida Meu irmão Dê TK nele Por mim Por mim Você vai dar TK nele E vai mandar um print lá no Twitter Mata esse desgraçado Ele não sabe por que se meteu Bom mano O vídeo vai ficar por aqui Muito obrigado Todo mundo que assistiu Esse vídeo delícia até aqui Não esquece de deixar seu like Se inscrever no canal Se você for novo Compartilha o vídeo com os amigos E é aquela meta né Dois mil likes Eu trago mais vídeos de PS4 pra vocês É sério Eu trago mais Segue os vídeos anteriores Que tá aparecendo aqui na tela Se inscreve no canal Aperta essa bolinha aqui E me diz aqui nesse card Se você deixou o like Ou se não deixou Pra me ver se o YouTube Tá bugado mesmo Porque tem hora que a pessoa Clica no like E não tá contabilizando Pode deixar sugerido aqui O canal do Lima tá Só cachorro que voa Se inscreve lá também Link tá na descrição E da galera toda Gilson Rodrigo Lies O Zumaki Antony Tá todo mundo aí na descrição Cola lá no canal dos malucos Que são meus parceiros Brothers Um beijo E até o próximo vídeo Não esquece de compartilhar E deixa o like E se inscreve aí moleque Vambora 63 mil inscritos Falou